E o tema de hoje é a Arca de Noé. A paz do Senhor, criançada! Que alegria! Mais um culto online! É isso aí, vamos compartilhar esse culto lindo! Vamos nas nossas redes sociais. E é a DSM Kids no YouTube. Vai lá também no Facebook. Vai também lá nas nossas redes sociais do WhatsApp. E compartilhe esse culto lindo! É tempo de evangelismo virtual! Enquanto isso, vamos adorar a Deus? Crianças, chegou a hora da oração. Isso mesmo, chamo o papai e a mamãe. Vamos todos que estão aí na sua casa. E nós vamos fazer uma linda oração. Para iniciarmos esse culto que está lindo! Vamos lá? Vamos orar, crianças? Coloca as mãozinhas postas. Feche os olhinhos. E vamos falar com o papai do céu. Vamos lá? Querido papai do céu, neste momento, Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor, por mais um culto online. Que o Senhor possa, Senhor, verdadeiramente, Senhor, visitar a cada lar neste momento. A cada criança, Senhor. Que a alegria do Senhor possa reinar em cada lar nesta hora. E, ó Pai, que nós possamos, Senhor, aprender de Ti neste culto maravilhoso. Que nós possamos, Senhor, ser sempre servinhos, obedientes a Ti. Porque a Tua palavra me diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Fica conosco, nos livra do mal, nos livra, Senhor, de toda enfermidade. E nós te pedimos uma benção especial sobre a vida de cada um que está nos assistindo e nos ouvindo nesta hora. Em nome de Jesus. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é, era um barco gigante, coberté, o elefante, a girafa e o jacaré. É, 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 a Arca de Noé, eu vou contar como é que é, era um barco gigante, coberté, o elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um corpo espinho, cuidado com ele pra não se fedar. Um macaco bem maroto, com tuca, preguiça que nem bola dá. O casal de cada bicho era o maior buchiche dentro da embarcação. A hiena deu risada, da onça pintada de papo pro ar. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada, cantando tralalalá. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é, era um barco gigante, coberté, o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é, era um barco gigante, coberté, o elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um corpo espinho, cuidado com ele pra não se fedar. Um macaco bem maroto, com tuca, preguiça que nem bola dá. O casal de cada bicho era o maior buchiche dentro da embarcação. A hiena deu risada, da onça pintada. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada, cantando tralalalá. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é, era um barco gigante, coberté, o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é, era um barco gigante, coberté, o elefante, a girafa e o jacaré. Imagina isso gente, eu vou contar hein, um casal de patinhos, um casal de lefantões, um cachorro e sua esposa, um casal lindo de girafinhas, o leão e a leoa, o tigrão e a esposa. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é, era um barco gigante, coberté, o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é, era um barco gigante, coberté, o elefante, a girafa e o jacaré. Tia Azulce, Tia Azulce, olha o que que o Joaquim tá falando aqui Tia Azulce, ele falou que sabe o significado de dilúvio, mas Tia Azulce tá errado. É mesmo, o que que ele falou? O que que você falou aí Joaquim? Ah Joaquim, sua língua lula, vai ser gancado se você me paga. Ei, para que eu estou aqui, o que que tá acontecendo? Fala aí pra mim. Ah Tia Azulce, sabe o que que é? Eu sei mesmo o que que é dilúvio, dilúvio é um monte de animalzinho junto, é isso que é dilúvio e Joaquim nem sabe das coisas. Ah Joaquim, tem que aprender muito né Joaquim, dilúvio não é um monte de animal não, dilúvio é uma chuva e muito forte, é sobre isso que nós vamos falar Joaquim. Vamos prestar atenção pra você aprender essa linda história da Arca de Noé e que vai falar também sobre o dilúvio, tá bom Joaquim? Vamos prestar atenção você juntamente com a Jaquina e todo o pessoal de casa, vão ficar ligadinho pra aprender a história da Bíblia, tá bom Joaquim? Ah tá bom então Tia Azulce, conta, conta logo então, quero aprender essas histórias da Bíblia que eu não sei quase nada. Isso mesmo, vão ficar bem quietinho pra aprender do Senhor. Crianças, vamos ler a palavra antes da história? Vamos lá? No primeiro livro da Bíblia, aí chama todos que estão aí na sua casa pra acompanhar juntamente com você e comigo. Vamos lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 7, versículo de 1 a 5. Vamos acompanhar junto com Tia Azulce? Vamos ler a palavra? Diz assim, Vamos lá no primeiro livro da Bíblia. Toda substância que fiz e fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então, crianças, lá no livro de Gênesis tem essa história linda que fala da Arca de Noé, mas lá no capítulo 6, começa a história dizendo que o Senhor, ele criou esse mundo lindo pra cada um de nós. E ele criou sabe pra quê? Pra nós frutificarmos. Mas, infelizmente, o homem foi muito perverso, estava fazendo tanta coisa ruim nesta terra, estava fazendo tantas coisas que desagradava a Deus, que o Senhor ficou muito triste. E o Senhor não queria que isso acontecesse. Porque, na verdade, o Senhor criou o homem para manter um relacionamento. E olha só, o homem muito perverso não deu ouvido a voz do Senhor Jesus. E o Senhor ficou muito triste. Mas o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou, e lá de cima o Senhor olhou e viu este homem, crianças. Sabe como é o nome dele? Noé. A Bíblia diz que ele era um homem justo e bom. E o Senhor se agradava dele. E aí, o Senhor deu uma missão pra ele. É isso mesmo, uma missão de fé. E muitos iam criticar a missão que Deus deu pra Noé. Mas ele persistiu com a ordem do Senhor. Ele tinha também três filhinhos. Essa era a sua esposa. E ele tinha três filhinhos. Eu vou colocar o nome aqui pra vocês, tá? Esse aqui era o Sen. Esse era o Cã. E esse era o Jafé. Eram os três filhos de Noé. E o Senhor deu uma missão pra Noé e os seus três filhos. E aí, vocês já sabem que missão é essa? Ainda não? Então, vamos contar até três. E feche os seus olhinhos que vai ter uma surpresa. Um, dois, três. E olha só, crianças! A surpresa foi essa daqui. O Senhor ordenou pra Noé e seus filhos construírem esta linda arca. Tá vendo aí, crianças? É, foi uma arca muito grande. E a palavra de Deus nos diz que demorou-se mais de cem anos para se construir essa arca. É! E aí o Senhor ordenou que Noé e toda a sua família entrasse dentro desta arca. Noé estava construindo. E quando ele estava construindo, tinha muita gente que zombava de Noé. Tinha muita gente que dizia assim, esse velho tá maluco construindo esta arca enorme de três andares. Mas ele não dava ouvido para aquelas pessoas, porque ele era obediente ao Senhor e continuava fazendo aquilo que o Senhor lhe ordenara. Muita gente, às vezes, tem te criticado também, né, crianças? Às vezes tem dito assim para você, Ah, esse daí nem se diverte mais, só anda na igreja, só anda querendo ir nos cultos o tempo inteiro e não se diverte coisa nenhuma. Mas nós sabemos no Deus que nós temos, queridos, né, crianças? Que a gente precisa buscar ele em primeiro lugar. E assim, Noé não dava ouvido àquele povo, mas dizia para eles, arrependam e vinham para a arca também. Mas aquele povo não dava ouvido a Noé. E aí, sabe o que aconteceu? Depois da arca toda construída, crianças, sabe o que Deus fez? Deus começou a mandar animaizinhos, porque ele disse assim que era para entrar também um casal de cada bicho. E assim foi. E o Senhor começou a colocar, ai, girafinha, um casal de girafinha, que coisa linda, que entrou na arca, gente. Ah, mas não parou aí também não. Tem um casalzinho aqui muito legal. Um casalzinho de porquinho entrou aqui, que lindo. Papai do céu, é perfeito. Ah, mas tinha mais casalzinho, gente. Vamos ver que casalzinho tinha lá. Ah, um casalzinho de macaco. Que lindo. Entrou mais nessa arca, crianças. Um casalzinho de ovelha. Ah, mas não para por aí, não. Entrou um casalzinho muito legal. Um casalzinho de elefante. Ah, mas entrou mais crianças. Entrou o rei da selva. Entrou aqui o casalzinho de leão. Ah, mas entrou mais. Aqui, outro casalzinho. Casalzinho de hipopótamo. Olha só que lindo, crianças. E aí, quando estavam todos os bichos, aí entrou também a esposa de Noé. Ah, mas não para por aí, não, crianças. Aí, sabe o que aconteceu? O casal também de filhos de Noé. Sei, Cão, Cã e Jafé. Eles entraram com as suas esposas. Olha só. Vamos colocar um casalzinho aqui. Tem outro casal que entrou, hein? Sena entrou. Cã. Entrou aqui também na arca. Ai, Jafé. Cadê? Jafé e sua esposa também entraram na arca. Ai, crianças. Toda a família de Noé entrou naquela arca. E sabe o que aconteceu, crianças? Quando todos os animais entraram na arca. E toda a família de Noé entrou na arca. Sabe o que aconteceu? Uau! O Senhor fechou a porta da arca. Do lado de fora, o Senhor fechou. Ele mesmo, quem fechou a arca. Ele foi lá e fechou a portinha da arca. As pessoas ficaram gritando do lado de fora. Eu quero entrar! Eu quero entrar! Mas não tinha mais jeito. Não dava mais para entrar. Foi o Senhor quem fechou a porta. E a chuva começou a cair muito forte, muito forte, muito forte. E a palavra de Deus nos diz, crianças, que aquela chuva demorou 40 dias e 40 noites. Chovendo, chovendo, chovendo muito forte, um dilúvio, aconteceu aquela chuva enorme e aí as pessoas todas foram destruídas. Toda aquela cidade foi inundada e aí a arca começou a flutuar sobre as águas e era muita chuva, muita chuva. E aí toda a família de Noé estava dentro daquela arca. Aí depois de 40 dias e 40 noites de chuva, eles ficaram ali aproximadamente uns 150 dias dentro daquela arca, crianças. E aí aquela arca pousou em um monte chamado Ararate. Quando ela parou ali no monte Ararate, ai, mas aquela família estava toda ali dentro, mas de repente Noé não sabia que estava seco lá fora. E aí sabe o que aconteceu, crianças? Ele soltou uma pombinha e a pombinha saiu voando, 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 voando e voltou quase se afogando. E Noé pegou e colocou a pombinha de novo. Quando passou sete dias, ele soltou novamente a pombinha e a pombinha saiu voando, 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 voando. E sabe o que aconteceu, crianças? Ah, e aconteceu algo extraordinário. Aquela pombinha, ela voltou com um galinho no seu biquinho. Era sinal que lá fora já estava seco. E aí sabe o que aconteceu, crianças? Aí Noé abriu a portinha da arca, saiu juntamente com a sua esposa e a palavra de Deus nos diz que ele preparou um altar para o Senhor, um altar para agradecer a papai do céu por tudo que ele fez. E aí quando ele fez aquele altar lindo, 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 a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele recebeu com cheiro suave, crianças. Ele recebeu o altar, o altar, o holocausto que ele fez para Jesus, para o Senhor, e o Senhor recebeu. E quando o Senhor recebeu, o Senhor disse assim para Noé, Noé, olhe para o céu. E Noé olhou, quando Noé olhou, olha só, crianças, olha o que tinha lá. Ah, um arco-íris lindo. E ele disse assim, todas as vezes que você olhar para esse arco, para esse arco-íris, você vai se lembrar de uma aliança que eu estou fazendo com a humanidade. Nunca mais vai haver dilúvio sobre a terra. E quando ele disse assim, eles todos se alegraram. E é maravilhoso, crianças, quando Deus faz uma aliança conosco. Crianças, assim como Deus fez uma aliança com Noé, Deus também quer fazer uma aliança com cada um de vocês. E como, Tia Jú, se nós vamos fazer uma aliança com Deus? É, crendo no Senhor Jesus, aceitando a Jesus, assim nós estamos fazendo uma aliança com Cristo. Assim como o Senhor foi com Noé, nos dias de Noé, assim também nos nossos dias. Nós temos que estar preparados, porque o Senhor, a Bíblia diz que muito breve, daqui a pouquinho, o Senhor virá nas nuvens do céu. Para buscar um povo santo, é, um povo que aceitou a Ele, que é obediente a Ele. Ele vai vir buscar a tua igreja nas nuvens do céu. Ali, entraram na arca. E aqui, nós temos que ser obedientes para entrar no céu. E olha só o que nós devemos fazer. Nós precisamos orar, estar com a nossa vida consagrada, para nós entrarmos no céu celestial. O céu que nos aguarda. Ah, mas não é só isso, não. Nós precisamos também ler a Bíblia, crianças. Tem gente que fala assim, Deus nem fala comigo. Ah, mas você também não lê a Bíblia? Leia a Bíblia, que o Senhor fala com você. É o Senhor falando conosco, a palavra dEle é maravilhosa. E é assim que nós vamos rompendo para alcançar o céu, até quando Jesus vir buscar a tua igreja. E o nosso coraçãozinho precisa estar assim, ó, alegre, cheio da graça de Deus. Ele está à procura de coração maravilhoso, coração limpinho, coração sorridente, para Ele entrar, para que muito breve nós subiremos para o Senhor Jesus. Assim como a família de Noé foi salva, nós também precisamos ser salvos por Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Que peninha, chegamos ao final do nosso culto, crianças, mas não fica triste, não. Semana que vem tem mais. Enquanto isso, vamos orar e vamos agradecer a Papai do Céu por este lindo culto. Vamos lá? Papai do Céu, meu muito obrigada, Senhor, por este culto tão maravilhoso, no qual o Senhor falou conosco, que nós precisamos andar preparados, ó Pai, para nós subirmos para o céu. Ó, Pai amado, nos ensina a ser obedientes, assim como foi Noé e toda a sua família. Nós precisamos alcançar o céu. Continua, Pai amado, derramando sobre nós o Teu poder, a Tua graça, que a chuva de graça do Senhor Jesus possa pousar sobre a nossa vida e a nossa casa. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda a cada dia a vencer os obstáculos dessa vida. Assim nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Precisamos estar ligadinho contigo, Senhor, fazendo aliança contigo, de permanecer fiel, até a Tua vinda, em nome de Jesus. Amém. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. E o nosso abraço virtual de hoje vai para quem, Zadora? Vai para todas as crianças de São Mateus e todas as cidades que estão ligadinhas em nossos cultos online. Beijos para a Riane e Noemi, do Vila Nova, que são fãs dos nossos cultos. E as nossas redes sociais são Facebook, Youtube e Instagram. E se você quiser que a gente mande um beijo para você, é só ir lá no direct do nosso Instagram que a gente vai mandar. Beijos e abraços virtuais. Mandem fotos e fiquem na paz. Beijos e abraços. Tchau. 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 Tchau.